Hoje nós vamos aprender sobre o homem das cavernas que fazia... AAAAAAAA! Olá, meu nome é Aretha, bem-vindos ao Sainology. Este é um programa que vai te ensinar sobre história da arte com foco na semiótica. Baixe também o nosso aplicativo, pois nele terá galerias de imagens, curiosidades, informações e o podcast dos vídeos. Será indicado por este símbolo aqui embaixo, caso tenha mais informações a respeito do que está sendo falado. E o episódio de hoje é sobre... A arte na pré-história. Para falar sobre a pré-história, temos que dividir em dois períodos. O dos paleolíticos e dos neolíticos. Porém, muitas das informações que temos atualmente são apenas teorias e não temos provas o suficiente para adotarmos como verdade absoluta. Então vamos falar primeiro dos paleolíticos, os famosos homens das cavernas. Nômades caçavam animais, colhiam frutos e quando faltava comida ou algum fenômeno natural os afetavam, eles mudavam de lugar. Tudo começou quando o homem associou a forma à função. Ou seja, quando eles viram que alguns galhos e algumas pedras tinham uma boa forma para fazer uma luz. E isso se aplicou na arte também, onde surgiram as primeiras pinturas bubestas. Eles achavam figuras de animais e pessoas nas formas das paredes das cavernas. É como nós observamos as nuvens e achamos figuras nelas. Então eles contornavam essas figuras até que desenvolveram a habilidade de representá-las sem a necessidade de achá-las nas paredes. Essas pinturas sobreviveram até os dias de hoje, porque foram feitas lá dentro da caverna. Tanto que uma delas foi descoberta por garotos que estavam procurando um cachorro que fugiu. E adivinha onde ele está? A função dessas figuras é para rituais mágicos. Um deles era de morte, onde espetavam a pintura de animal acreditando que estava matando o animal na vida real. Assim, iam mais corajosos para a próxima caça. Se você acha eles bobos, tente pegar uma foto de alguém que você ama e furar os olhos dela. Mesmo sabendo que apenas é uma imagem, você vai se sentir desconfortável. Checkmate Mas cada vez que faziam um ritual, aquela imagem não servia mais, então eles tinham que desenhar novamente. No total, eram três tipos de rituais. Morte, criação e fertilidade. As famosas esculturas de fertilidade são as Vênus, e a mais famosa entre elas é a Vênus de Willendorf. Criada da mesma maneira das pinturas, acharam a forma de uma mulher na pedra, tanto que seu umbigo é na verdade da própria pedra. Além das pinturas, tinham também os símbolos, que surgiram antes mesmo das figuras de animais. Surgiram da necessidade que uma mentinha para se comunicar. Pouco sabemos sobre esses símbolos, mas iremos abordar três teorias diferentes. A de representação, a de comunicação e a de alucinação. A primeira consistia apenas na representação do dia a dia, então seria apenas uma documentação. A segunda seria para a comunicação. Como exemplo, iremos usar a forma Tectiforme. Seu nome veio do latim forma de teto, seus significados partiram do pressuposto que simbolizava território. A partir disso surgiram outras explicações, como a de representação de algum animal ou alguma coisa, sendo propriedade de alguém ou de algum grupo, pois foram achados perto das figuras de animais. Outra seria um plano de captura, pois se assemelhavam a armadilhas. E por aí vai com outros conceitos, mas todos eles tomam como base a comunicação. A terceira e última teoria explica que os símbolos são representações das alucinações que eles tinham ao usar entorpecentes como cogumelos, ou em estado críticos como uma enxergueca muito forte ou uma experiência de quase morte. Basicamente, eles estavam representando a brisa que eles tinham, o que acontece muito ultimamente. Conseguimos fazer essa relação, pois os símbolos são bem parecidos com os desenhos de pessoas que passaram por alguma dessas situações. Agora vamos avançar um pouco e falar sobre os neolíticos, que eram os paleolíticos que se estabeleceram, formaram aldeias e começaram a praticar a agricultura. Nessa época teve várias invenções, entre elas está a cerâmica, a fiação e a tecelagem. Alguns historiadores dizem que os neolíticos não tiveram a mesma expressão artística que os paleolíticos, pois utilizavam a arte para produzir adornos. Mas mesmo assim, eram utilizadas para rituais mágicos, e um deles eram as cabeças de Jericó. Eram crânios reais, com camadas de gesso coloriço aplicadas para modelar o rosto, e usavam conchas como os olhos. Essas cabeças tinham o intuito de perpetuar a vida, sendo uma armadilha para a alma dos antepassados. Acreditavam que sua presença garantia benefícios. Se hoje eu estivesse pesquisando um local e uma dessas cabeças virasse um centímetro, eu nunca mais voltava lá. O pessoal curtia isso. Tem que ter muita fé. Mais uma vez a Embi Morumbi está inovando e lança o vestibular Top 50. Se você for aprovado, entra numa das universidades mais conceituadas do país. E se estiver entre os 50 primeiros, ganhe uma bolsa integral. É a Embi Morumbi valorizando o seu talento e convidando você a fazer diferença no mundo. Prepare-se para comemorar se passar. E se passar entre os 50 primeiros, quem vai comemorar é o seu pai. A Embi Morumbi, uma universidade de fronteiras e mentes abertas. Uma aldeia que ficou conhecida pela sua arquitetura foi a de Satal Ruyuk, que eu não sei pronunciar o seu nome. Satal Ruyuk. Nele, você só podia entrar nas construções pelo teto, a agiscada. Outros tipos de construções que ficaram conhecidas foram as megalíticas, que eram monumentos feitos de pedras, umas sobrepostas às outras, mas sem argamassa. Entre elas, tinham os domens, que eram os túmulos, e os cromlens, que eram locais de cerimônias religiosas. O mais famoso entre eles é o cromlens de Stonehenge. Acredita-se que faziam rituais de culto ao sol. Outra que também ficou famosa é o Monte da Grande Serpente. Sugere-se que a forma do terreno inspirou essa obra. Por último, temos a arte primitiva, assim chamada, pois os povos que fizeram não se desenvolveram como os outros. Tinham costumes e tradições que eram passadas oralmente. Seus rituais mágicos variam de acordo com cada tribo. E podemos citar a Ilha de Páscoa com as famosas sentinelas. Acreditavam que tinham uma poderosa força mágica que os protegiam. Outros que podemos citar são as cabeças do rio Sepik. Elas se parecem com as de Jericó, mas nesse caso serviam para aprisionar espíritos e dominá-los. As pinturas faciais serviam para identificar os cadáveres. Podemos observar que a arte primitiva era, em sua maioria, a abstrata. Acreditam-se que faziam isso para diferenciar o mundo real do espiritual. Mas para chegar a isso, ocorreu a abstração por endogamia. Uma abstração feita pela repetição. Como eles tinham que fazer várias esculturas para vários rituais, cada uma delas foi sendo simplificada deixando somente a sua essência. E isso pode ser interrompido pela junção de culturas. O que aconteceu na África Equatorial, quando teve contato com as civilizações do Mediterrâneo. Formando reinos indígenas. Nesses reinos, eles faziam esculturas dos reis, só que eram realistas. Pois cada rei tinha sua importância e nenhum deles poderia ser confundido. O homem primitivo também acreditava em animismo. Ou seja, que todas as formas de vida possuem alma. Existe no espírito, no sol, na lua, nas árvores e nos rios. Uns exigiam cultos para curar doenças e dar fertilidade. Outros queriam hospedar o corpo humano ou ganhar uma identidade para serem encarados como uma divindade. Um exemplo disso é a mulher ajoelhada. Sugere ser um culto de adivinhação ou bruxaria. Eles faziam danças e rituais, pois precisavam manifestar a sua relação com o mundo espiritual. E para isso, utilizavam máscaras. Quando utilizamos máscaras, sentimos uma mudança de identidade. É tipo fazer cosplay, nós acabamos por virar o personagem. Já as pinturas eram secundárias para esses povos. Uma de suas poucas utilidades foram as pinturas na areia. Serviam para práticas curativas e esses rituais eram feitos com uma grande importância, pois o êxito ou fracasso era uma questão de vida ou morte. Mas como tudo isso pode ser implementado no design? Logo no início, temos o famoso conceito da forma segue a função, onde o paleolítico utilizava para criar suas pinturas e suas ferramentas. Com ele, podemos realizar projetos cada vez mais voltados ao usuário, alcançando um design de fácil compreensão, ergonômico e acessível para todos os públicos. Um exemplo desse conceito no webdesign são os famosos botões. O usuário entende que aquilo é um botão que em seu formato, além da possível indicação de três dimensões, faz parecer que é possível apertá-lo. Outro conceito é sobre o ser humano associar imagens a um sentimento ou significado. Os paleolíticos associavam as pinturas aos animais na vida real, enquanto nós associamos as figuras de santos como algo sagrado. Por isso é importante sabermos com que imagens estamos manipulando, para saber se estaríamos comovendo o usuário positivamente ou negativamente. Também podemos utilizar isso para criar projetos mais conceituais. Um exemplo disso é o logo do nosso programa, Uma Coruja, que simboliza o conhecimento e a sabedoria, que estão aliadas ao conceito do nosso projeto, que seria compartilhar o conhecimento sobre a história da arte e a semiáutica. O próximo conceito é a abstração por endogamia, uma técnica de abstração feita pela repetição. Isso pode ser implementado nos projetos de design, onde qualquer compreensão, retirando tudo que é fútil, deixando somente a essência. Por fim, temos os símbolos, onde o homem paleolítico criou de forma simples e abstrata, para que os outros pudessem entender e reproduzir com facilidade. Atualmente, não entendemos esses símbolos, porque quando foram feitos, tinha uma cultura diferente da nossa. Então, é importante analisar a cultura do público-alvo, para evitar amiguidades ou dificuldades de compreensão. E assim terminamos o episódio de hoje. Não se esqueça de baixar nosso aplicativo para mais informações sobre a história da arte. E nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau!